Começou! Bem-vindos ao Centauro Reveza Adidas! Vamos lá! Olá, corredores! Tudo bem? Estamos em São Paulo, mais precisamente, Parque de Ibirapuera, para correr a Centauro Reveza Adidas. Etapa São Paulo. Aliás, essa prova tem etapas aqui em São Paulo hoje, tem no Rio, em breve, e em BH também. Pode estar aparecendo aqui embaixo as datas. E se você quer se inscrever nas próximas provas, use o cupom REVEZAQUILOMETRAGEM, que tem 35% de desconto para todo mundo, seja dupla, seja trio, seja quarteto. Vamos lá? Ó, prova sensacional, hein? Como é que vai funcionar essa prova? O que eu acabei de dizer pode ser o revezamento em duplas, em trios ou quartetos. Como é que funciona? São quatro percursos totalmente diferentes. E aí, assim, a dupla reveza entre si. Vai o um, vai o dois, vai o um e vai o dois. O trio, que é o que vocês vão ver na prova comigo, cada um corre os três primeiros dois percursos, e o último percurso corre todo mundo junto. E o quarteto é aquele convencional, onde cada um corre um. Só que são quatro percursos totalmente diferentes, com a troca sendo feita aqui, ó. Vai passar e vai trocar e vai embora. E aí, meus amigos, tem percurso ali fora, tem percurso aqui dentro, tem trilha, que é o que vocês vão acompanhar comigo a partir de agora, o três e o quatro. O três é trilha! É, 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 é. Tá começando, então, mais um programa com a metragem, hoje, com o Centauro Revesa Adidas. Vamos lá. Aí é o seguinte, ó. Todo mundo, número atleta um de todos os times, seja dupla, trio ou quarteto, tem que estar aqui agora, porque a largada é única. Então, todo mundo sai aqui, só os atletas número um. Depois, lá atrás, faz a transição cada um com o seu time. Mas a largada, largada mesmo, é aqui. Guarda-volumes, ó. O ideal é botar todo mundo do time junto, ó. Mas aqui, ó, eu sou o três, ó. Certo? Obrigado. Obrigado, hein. E aí, o guarda-volumes é o mesmo esquema de todas as provas. Ele tem as faixas de numeração. E você vem e só traz o seu volume. Muita gente me perguntou se cabia mochila. É um saco grande, tá vendo? Cabe mala, cabe mochila. Mas pega e coloca aqui no chão, depois repita e retira. E aí é o seguinte, ó. Todo mundo aqui tá esperando fazer a troca. Tem todos os portões. Os portões estão indicados aqui. Tá vendo, ó. Cada um. E também, ó, a cor é diferente. Trio, duplo e quarteto. Você vê aqui. Nosso portão é US. Coincidentemente S, né? Carol tá aqui esperando o Ibra chegar. Já estamos aqui, já. Já estamos de olho no relógio também, ó. 7h25, ele tá com 25 minutos de prova. Mais ou menos entre 25 e 30 que ele vai chegar. Então a galera chega por lá. E aí vem, bate a pulseira e sai. E aí continua, passa por aqui e vai embora. E os percursos estão todos sinalizados. Então assim, o meu percurso é o 3. E nós vamos correr, o trio tem essa particularidade. Vamos correr o 3 e o 4 juntos. Vou explicar depois melhor pra vocês. Então tá tudo marcado, bonitinho, balizado. Pra não se perder, porque eu não conheço o percurso. Nunca corri esse percurso aqui no Ibiria. Então legal é isso. Bacana, né? Lá vem o Ibra lá atrás, ó. 30 minutos de prova, preparada. Bate o outro braço pra não machucar o relógio. Ibra! Aí o desafio de quem fica aguardando aqui, ó. Além de ficar de olho lá atrás da pessoa chegando pra poder pegar o revezamento. É ficar aquecendo também, ó. Então você fica de olho no relógio, já ativa o relógio e vai aquecendo pra poder a hora que chegar já sair. E você que já correu vai ter que esperar uma hora pra poder correr de novo, né? Tô tomando meu melzinho. Não, agora é só meia hora, né? Agora é só meia hora, né? Porque aí vai esperar eu fazer a minha parte, pra depois a gente sair junto. É isso mesmo. Vai correr 10, né? E foi legal, agora você pode falar. Agora eu consigo falar. Quase vou me ter aqui, ele querendo filmar. Aí ó, meu Deus. Muito bom. É difícil correr 5, né? Não tô acostumado, porque não tem tempo pra erro, né? Se sai um momento forte, você já começa a pagar o preço mais ou menos no 3. Você já começa a fazer a conta de agressivo. Falta 2, falta 2. E a responsa de abrir também, né? E a responsa de entregar bem, né? É difícil, é prova de revezamento bem difícil. Porque assim, você chegou lá na linha, não tem a hora de ah, eu vou fazer o melhor. Você quer, né? É um ritmo conservador. Você quer entregar o melhor, né? Somo time, né? Somo time, quem não? Mas relaxa, sem pressão, tá? Sem pressão. Já, já vem a Carol. Tá chegando. Agora é comigo, hein? Vamos lá! Mané, tudo certo aí? Bora correr? Vamos nessa! Vamos lá! Ó, tudo sinalizado, tá vendo? Muita gente perguntou. Muita gente perguntou. O tempo todo o percurso sinalizado. Então mesmo, mesmo eu que nunca corri aqui dentro, zero problema. Ah, é trilha, é apertado. Não é, ó. Não dá pra passar. Não tá super tranquilo. Quem disse que não tem trilha em São Paulo? Inclusive, ó, atenção pra não virar um pé e vamos lá. Já foi um quilômetro e trezentos. Enquanto eu vou desenvolvendo aqui, mostra aí como é que foi a entrega de kit na loja da Centauro, lá na Paulista. Mostra aí, inclusive, quais são as diferenças dos kits que tem diferença. Até a pouco eu volto. Até a pouco eu volto. Esse então é o kit, a camiseta tem dois tons, que é masculino e feminino, vem a saco chila, um you pro, um one more, vem uma viseira para cada um, as pulseiras aí de acordo com cada time, no caso aqui é quarteto, cada um tem uma pulseira. Aqui dentro os números de peito e essa aqui que a pulseira bate e enrola, que tem que estar com a pessoa que está fazendo o revezamento, vai fazer assim né Karina, um, dois, três e vai, bora voltar para a corrida, se tem trilha, tem subida, percurso bem variado, mas muito tranquilo, é terra batida, dá para vir com qualquer tênis, sem nenhum problema, inclusive ó, eu vim com o tênis da prova, que é o Ultra Boost 22, bota mais do tênis aí e você usando o cupom KILOMETRAGEM 10% de desconto no site da Centauro para comprar o seu Ultra Boost 22, em breve, o review do nosso canal dele, bora? agora, enquanto isso ó, o parque funcionando normal, então a gente está correndo aqui, uma prova e o parque ó, o pessoal caminhando, andando de bike, porque os quatro percursos não são todos aqui dentro, o percurso 1 e o 2 são lá fora, vamos lá na avenida e volto, cada um 5K, e aí a gente faz só a troca aqui dentro do parque, o trecho 3, que é esse que a gente está agora, é trilha, então ó, zero impacto para o parque, e daqui a pouco eu te mostro o 4, que eu farei o 4 também, também vai ter zero impacto, KM2 bom dia, bom dia, achou que não ia ter água na prova? aí ó, obrigado, saímos um pouquinho da trilha, vou pegar um pedaço de asfalto, já quase KM4 do meu trecho, e aí eu vou chegar lá na transição, e aí eu vou pegar a Carol e o Ibra para eles correrem comigo o trecho 4, que essa é a grande diferença, a dupla alterna entre si, então o atleta 1 corre o percurso 1, o atleta 2 corre o 2, o atleta 1 corre o 3, e o 2 corre o 4, no quarteto, cada um vai correr 1, e o único diferente é o nosso, que é o trio, que aí cada um vai correr o 1, o 2 e o 3, e o último trecho todos correm juntos, e tem que correr junto, e tem que chegar junto, que é a proposta desse percurso, pra todo mundo chegar e correr junto, o revezamento, tudo certo aí? Tranquilo, vamos lá, vamos lá, esse é dupla, inclusive a cada um, terceiro trecho esse, meu segundo, isso aí, muito bom, cada time tem um número de preto e uma cor diferente, o trio é cinza, a dupla é vermelho, e o quarteto é preto, e o legal é isso, tem várias pessoas correndo com faces diferentes, com propostas diferentes, o mesmo percurso, tem gente que chegou mais rápido que eu já me passou, tem gente mais lenta que eu que já passei, e assim vai, bora? o tempo todo, staff e placa, não dá pra se perder de jeito nenhum, o pessoal vai acompanhando de bike também, isso aqui é staff, vai acompanhando pra ver o andamento, tinha uma ambulância ali atrás, pra ter socorro, então, uma estrutura realmente muito grande, vambora, estamos quase chegando já na arena, pra pegar o meu time, Falei de ambulância, ó, mais uma, várias ambulâncias, inclusive, tinha uma menina que tropeçou lá no meio da trilha, ralou o joelho, tava sendo atendida, trilha, é isso aí, apesar de ser uma trilha bem simples, mas tem galho de árvore, tem suas particularidades, verdade. Vamos dar mais uma volta, vamos lá! Agora, fechei o 3, e vou pegar a minha equipe, a partir daqui é transição, quando todo mundo fica esperando, muita gente ainda vai trocar, e os portões estão em cima, sinalizados, pra poder fazer a troca. O meu é Wester, lá no final! Aê Silvião, bora Silvião! Bora! 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 Bora, vai, vamos, vai! Bora! Vamos lá, bora! Agora é o último trecho, vamos fechar os últimos 5K, na chuva, garoto de São Paulo! São Paulo, pô! Vamos lá, já temos uma hora e meia de prova. Agora o nosso é o azul, era o verde, agora é o azul. Você é de novo aqui? Vambora! Bora meu time, vambora! Vamos que é quintal aqui! Esse é o nosso quintal! A gente vai passeando, a vantagem de ter alguém local, onde que a gente tá aqui? A gente tá aqui perto do pavilhão japonês, e essa voltinha aqui ó, fazer tiro de 400, vai que vai! Pelo staff, você vê! Será que tá frio hoje? Será? Será? Nem tá! Pra vocês terem ideia, nós estávamos almoçando ontem, né? Eram umas 3 e pouca da tarde, a gente tava almoçando, e aí tava 30 graus! Falei, cara, eu tô no rio, né? Mas eu sabia que a presa do tempo ia virar, aí entramos pra poder comer! Olha o pavilhão ali, ó! Pavilhão japonês, ó! Saímos do restaurante, tava fechado, garoa, ali cara, nem é possível! Então assim, agora, são 8 e pouca da manhã, já deve tá uns 14! Mas largamos com 12 graus, garoa, vento, estamos todos no estilo, ó! Olha a mão comprida, calça! Olha o lago! Então é bacana, então é um belo, belo passeio! Cuidado com o buraco! Pelo Ibira! A gente nunca tinha corrido aqui junto, né? Ai, nunca! Não! Ó, planetário! Cara, isso aqui é gigantesco! Eu vim aqui correr aqui dentro uma vez! Já corri no entorno e tal! É muito bonito! Mesmo com o dia meio cinza, tá bonito! É o nosso Central Park! Central Park do Brasil, é isso aí! Exatamente! E vamos que vamos, ó! O trecho 4, aqui agora tem gente do trio, correndo junto, e tem a galera dos outros percursos também! Então não tá aglomerado, tá vendo? Ó, dá pra poder ultrapassar, tranquilo, olha pra trás, ó! Não tá aglomerado! Pra vocês terem ideia, nós somos 4 mil atletas na prova, divididos em duplas, trios e quartetos! Por isso que o percurso 3 era o da trilha! Porque tinha que afunilar! Vambora, ó! Mais um pedaço do parque, ó! Que é um parquinho pra criançada! Um monte de brinquedo, cara! Escorrega! Tem balanço! Pô, muito massa! Você que nunca veio ao Ibira, tá fazendo um tour pelo Ibira comigo, ó! Tá pensando o quê? É! Eu e minha turma, minha equipe, meu time, minha banda! Aê! Aqui tem aulas de yoga! Olha o tamanho esse gramado! Aqui a gente tá na praça do outro lado, não é? É! A gente tá na praça do outro lado, não é? É! Aí ó, mais uma ambulância! Ambulância pra todo lado! Estrutura de prova grande! Foi legal mesmo! Pra muita gente que tá correndo pela primeira vez 5K, vai levar um susto quando for correr a próxima prova! Ah, Gabi! Bora! E aí? Vem, 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 vem! Bora! Uma patinadora! Não tá marcando o relógio não, senão não vale, né? Se não não vale! Ah! Que legal! Que legal! Achei que você tava no praquinhozinho, pô! É, mano! Uma volta praticamente completa pelo parque, ó! Já passamos da metade, hein? Só falta dois! Ponta de encontro importante no Ibiria, quando as pessoas falam, te encontro no porquinho! Olha a praça do porquinho! Onde que é o porquinho? É aqui, ó! O cara pegando o porquinho! Só é! Só que o porquinho é muito porquinho, né, gente? Olha o tamanho do porquinho! E a partir daqui, então, vocês já conheceram que eu passei por aqui! Só que vindo de lá! Agora aqui é percurso comum! O ponto de água aqui, ó! Aqui é a pista de Cooper, ó! Pista de Cooper! Aqui é mais debaixo, na verdade! Olha a água! Olha a água! Ah, e nesse ponto, como a funila, que estamos correndo em trio, né? Então, assim, a educação e a cordialidade tem que prevalecer! Se corremos nós três aqui, ó! A gente fecha a trilha! Então a gente corre como? Vira indiana e aí libera a esquerda pra quem tá mais rápido! Faz igual esquema de trilha! Pede passagem na esquerda e vai! Não adianta querer atropelar o coleguinha da frente! Quem ia ganhar, já ganhou! Vamos, tranquilo, pra evitar acidente! Tá com pressa, sai na frente! E aí, ó! Sempre olhando pra trás também! Pra ver se não tá atrapalhando ninguém! E isso tem que ser feito não só aqui hoje, não! Sempre! Você que tá começando a correr hoje, assistindo esse vídeo da primeira vez, mantenha sempre a direita! Qual carro? De esquerda livre! Pra quem tá mais rápido passar! E todo mundo vai correr bem! Bora chegar? Ó! Bom trilho aí, ó! Bora chegar! Olha lá o Silvio Baia fechando! Oê! Terminamos nossa participação! Vamos mostrar agora! Continua o revezamento! Já tem... Duplas, trilhos e quarteto chegando! Tem quatro horas pra completar a prova toda! Continua até aí embaixo! E nós... já saímos pra dispersão aqui! Porque tem muita coisa aqui no pós-prova que eu vou te mostrar agora! Muita coisa mesmo! Olha a fila pra pegar a medalha Tá dando volta O ponto a melhorar com certeza É a entrega da medalha Porque já falaram que tá botando a medalha Então assim, realmente é algo que demora Gente, ah, 25 mil pessoas Nós somos 4 mil pessoas Então assim, tá dando volta Nós demos duas voltas aqui já em Caracol Agora estamos chegando Vai dar certo, demorou um pouquinho Mas o ponto a melhorar Até agora é tudo certo Só esse ponto aqui da medalha a melhorar Olha a medalha na mão, galera Carcola aberta Vamos lá, vamos lá Banana Olha ela aqui Eu passei na 1045 Mas eu passei lá já E o mais importante Por favor, né Olha 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 ela aqui Olha a medalha Vamos mostrar o restante do pós-proco Conseguimos pegar a fila da medalha E aí, tudo bem? Muita coisa a partir de agora pra te mostrar A arena aqui ficou muito, muito, muito grande Olha aí As meninas fazendo trancinha Pode estilizar o tênis aqui, ó E aí, ó Tá ficando bonita, hein? Deu de longe, hein? Ficando bonito o tênis Tudo de graça, ó Olha que massa Ficando bonito o tênis aqui Ficando bonito o tênis aqui Felicidade Bacana, hein? Olha aí, ó Prova de 5K que tem recovery, meu amigo Não existe, hein? Prova de 5K com recovery só aqui Tá rolando lá a premiação lá no pódio Parece que é os quartetos Do lado de lá, ó A tenda da Pet Love Se eu soubesse antes Não, é que não dava pra trazer a maratona Mas no Rio Se tiver a tenda da Pet Love A maratona vai Eu vou levar ela Pessoal aqui na fila Esperando o quê? Para abrir 460 Olha, ó Ela famosa Que todo mundo tá fazendo agora Todo mundo quer Aí aqui Vou mostrar de novo Tá rolando trança Tá rolando ali, ó E como é que vai a próxima? Top também Feito um atento, trilha ou dupla? Quarteiro Qual o trecho? Diga a que corre, a terceira Corríamos o primeiro trecho Corríamos o trilha Foi bom, foi bom Legal É diferente, né? É, diferente Foi, valeu Mas o vídeo seu também Que bom Gratidão Bora pro Rio agora Ai, não Parabéns Você também, obrigada Aqui a área VIP Centauradinha dos convidados Vou mostrar aqui, ó Tá rolando ao vivo um grafite Parabéns Vice-campeões Venancios Mati Venancio João Victor Venancio Rolanda A premiação E os assos campeões Lugado mais alto do pódio Para Número um Rolanda E tem show também, ó Aparece pra conversar Vamos falar comigo também Como é que vocês foram? Vamos lá Nossa Postaram? Foram dupla trio Quarteto 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 Cada um correu Cinco quilômetros Você correu qual trecho? Último Quarto trecho Fechou o quarto trecho Foi o terceiro A gente é mais cascada Corremos na trilha É, na trilha E aí? Você pode falar que fez uma trilha no centro de São Paulo praticamente Foi Foi uma loucura Teve umas horas que tava uma escorregadinha ali Mas é trilha, pô É trilha Não tem jeito Deu que... Deu certo Agora eu espero vocês lá na minha casa Eu vim na casa de vocês aqui A gente vai Tá tranquilo E a medalha tá aí Bonita medalha, né? Muito lindo Muito linda a medalha Muito lindo Parabéns Valeu Espero vocês no Rio E aí? Como é que foi a prova? Você que tava envolvida no projeto desde o início Tá nesses corres todos da Centauro Você trouxe atletas pra poder correr Como é que foi? Qual trecho você fez? Eu fiz o primeiro trecho Eu achei a prova Fez quarteto, né? Fez quarteto Achei a prova sensacional Trouxe algumas alunas Que nunca tinham corrido Pra estrear aqui Pra estrear aqui Olha que massa Foi demais Elas amaram A corrida foi super bem organizada Gente, quem não veio perdeu Agora tem Rio e BH, né? Agora tem Rio e BH Ainda dá tempo De fazer inscrição pro Rio e pra BH Corre Porque vale muito pena E o mais legal é que Quarteto com percurso diferente Quarteto com percurso diferente Então cada um fez uma parte Cada um se desafiou no seu percurso Foi muito legal, gente E elas gostaram? Elas amaram Já querem a próxima? Já era Vamos ter que ir pro Rio Bora pro Rio Vamos ter que ir pro Rio Muito bom, parabéns Obrigada pra você também Seu time era quarteto? Quarteto Maravilhoso Cadê seu time? Aqui, ó É incrível Vida real Quem já tinha corrido antes na vida? A Mari A Mari já fez prova E agora tá fazendo quase uma por mês, né? Gente, entendo Como é que foi hoje? Olha, hoje o percurso pra mim foi difícil Você fez qual três? Três Trilha Então, é Diferente É, diferente Porque eu não tô acostumada a fazer trilha Então eu já corro há três anos Mas eu não tinha feito trilha Então foi diferente Aumentamos o desafio Aumentamos o desafio Deu tudo certo? Deu tudo certo Já pode correr uma prova de trilha agora, tá vendo? Foi? Já pode correr uma prova de trilha agora Não Eu fiquei com vontade Agora vamos passar pra cá Passa pra eles, passa pra eles Já correram alguma vez? Não É a primeira vez Primeira vez Eu fiz o primeiro Ele fez o segundo Então fizeram lá fora, não correram assim Lá fora, que nem tu não Como é que foi a experiência de correr pela primeira vez? Foi assim, acho que a gente sempre acompanha as pessoas, os corredores E dessa vez a gente se tornou um corredor Então foi uma experiência única, uma vibe sensacional Galera, super natastral, muita gente, tô muito contente Agora quero os 10k Cara, eu tô apaixonado pela corrida e tá participando hoje a convite da Carinha da Vida Real, cara, sensacional, valeu demais pelo convite Eu tô demais, felizão Olha essa medalha, vai dormir com ela, vai almoçar, jantar, tomar banho Ah, esse aqui vai pro quadro, eu vou ficar com ela o dia inteiro Não pensaram nisso ainda, mas estreia é uma vez só Isso aqui ó, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, assim, a primeira prova que eu fiz foi a biografia Vai ficar sua história, biografia Valeu, Centauro, valeu Bora pra o próximo agora Hein? Bora pra o próximo Bora pra o próximo Bora pra o próximo E o, capitão do time, e aí? Como é que foi a responsabilidade, capitã? Capitã? Muita honra, muito feliz por eles terem topado esse convite De última hora, né? Bem na vida real, bem na vida louca Assim que é bom Assim que é bom E trazer pessoas que curtam o clima da prova, né? Que consigam fazer ou algo diferente, no caso da Ari Ou começar no mundo da corrida numa prova que realmente abraça todo mundo que seja democrático Parabéns ao quarteto Obrigada! Fim de papo, então, vamos chegar aos finalmente Olha o meu trio Muito obrigado, meu trio Obrigado a você pelo convite Muito legal a prova Podemos apresentar a nossa cidade, nosso lugar de treino De treino Mano, se tem alguém que é local mesmo nesse lugar, é eu e a Carol Viemos chegar aqui toda semana e foi muito legal fazer uma prova aqui, primeira vez Super organizada, percurso muito legal, dá pra conhecer tudo de vida Tem que pedir uma subida, depois você fala assim Ah, tem subida E aí? Mas foi legal Vocês dois correram lá fora Sim E depois nós corremos umas três aqui dentro A gente correu, por exemplo, eu corri nos lugares hoje aqui no parque que eu nunca tinha corrido Ah, na nossa corrida em trio Na nossa corrida em trio a gente correu por lugares aqui no parque que a gente nunca tinha corrido Foi muito legal, muito bem organizado Muito bem organizado também Bem sinalizado Você abriu o revezamento, foi tranquilo abrir e lá o... Cara, é assim, é, você vive uma dualidade Porque assim, a gente tava conversando uma coisa sobre provas de cinco quilômetros O que que é muito legal, né Carol? Ah, isso é muito legal A gente pode falar, já deixa registrado Que assim, a prova de cinco quilômetros é a porta de entrada de muita gente que tá ganhando Muita gente Né, ou que não corria pra vir pra esse mundo de provas A gente começa a correr, né, dez aí que vai pra meia maratona, fica na maratona, fica com esse pensamento e tal Requer mais esforço, mas a gente esquece das nossas raízes Então isso, a parte mais legal é que tem muita gente que tava iniciando Como é a prova de revezamento, um incentiva o outro Da minha parte, correr os cinco quilômetros Vem cá, vem cá Vem cá Da minha parte, correr os cinco quilômetros, os primeiros cinco quilômetros Era que eu queria entregar o melhor possível e não tem tempo de erro, né Se você largar muito forte, depois você não tem tempo de recuperar Então eu tentei fazer, deu bom E depois você ficou me esperando quase uma hora, né Cara, e aí começou a esfriar, mas então esse foi um negócio que eu não tinha planejado direito Que aí o corpo esfria, né, você já correu direto, né Mas eu vejo o trecho que foi o segundo com uma subida, uma falsa subida ali enganando as pessoas Foi muito legal porque eu cruzei com umas cinco ou seis pessoas dando dicas para as pessoas que estavam fazendo os primeiros cinco quilômetros Pô, isso é muito massa Isso é muito legal porque é isso que o Ribeiro falou, é um dia só a porta de entrada Então você vê ali as pessoas dando o melhor delas Incentivando, assim, muito, muito legal Assim, é muito, recomendo para quem ainda não fez fazer uma prova de cinco quilômetros E quem já faz mais distâncias voltar para cima, o que é muito legal E essa questão da prova de revezamento também é muito legal É muito legal Porque você tem que pensar no time, né No time Você tenta se dar ao máximo porque não pode desapontar o time, né E o mais louco foi, né, cada um fez um percurso e no final corremos juntos, né Era só o trio que podia fazer isso, né E num percurso muito legal dentro de Bira Parabéns pela organização aí porque foi muito legal correr dentro de Bira em trio Exatamente No nosso quintal Muito obrigado, meu trio Tenho uma ótima semana, né Aê! Aê! Meus amigos e minhas amigas Tá então, ó Olha essa medalha que bacana Deu tudo certo Foi realmente uma prova sensacional Todo mundo muito feliz O único ponto de ajuste é ali O da medalha da nossa retirada que deu um pouco de fila E Pra galera que tá perguntando aí sobre a água Água Aqui dentro tinha que ser garrafa Então não tinha jeito Não Aquela rua Podia ser copo E aqui dentro do parque Tinha que ser garrafa Uma exigência Do parque de Ibirapuera Mas Todo mundo muito feliz São Pedro Colaborou Que se tivesse o sol de ontem Meus amigos Todo mundo estaria aqui bem enrolado Mas a prova foi perfeita Quatro percursos totalmente diferentes Muita gente estreou na prova hoje Eu não conhecia os percursos que nós corremos Então foi um belo passeio Pelo parque do Ibirapuera E ó Próximas etapas No Rio E em BH Eu vou correr as duas etapas Cupom Reveza Kilometragem Usa aí Inscreve seu time Convença alguém Chama alguém Pra poder correr com você Seja dupla, trio ou quarteto De preferência Que nunca correu Pra ter essa experiência Porque como vocês viram aí Meus amigos Essa estrutura de prova Que vocês viram aqui hoje Não tem qualquer prova não Se você vai correr depois A comparação vai ficar o sarrafo muito alto Gostaram do vídeo? Passei um pouquinho das impressões pra vocês Passei Como é que foi a prova Espero que sim Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com quem vai correr No Rio E em BH Ou compartilha se você vai correr Compartilha com alguém que quer correr Pra poder ver como é que foi E de repente a pessoa animar a correr contigo também Já pensou? E aí viu como é que funcionou Muita gente tava com dificuldade de entender A dinâmica da prova Tá aí ó Em tempo real pra vocês Dá aquela amoror pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Eu vou Como eu disse Correr agora lá no Rio E vou correr a etapa BH Acho que um dos poucos canais Que vai correr as três etapas É o programa quilometragem Então ó Dá essa amoror pra gente Ó se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas redes sociais No Facebook Instagram Estrava, Telegram Programa uma quilometragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Pra gente dar aquele moral pra você Que é incentivado nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu Centauro Vamos juntos Tchau Tchau